Vai lá, dá isso aqui pra ele, pronto, vai dar uma volta, vai dar uma volta lá Ih, ó, ó lá, ó lá, pronto Arruma a brinqueda pros outros dois, tá? Isso, uma toca nova do Gugu, nova toca camuflada do Gugu, pra eles brincarem Ó, a nova toca camuflada do Gugu Mas ele vai fazer o que com a ducha? Ah, pra mãe, pra mãe, tá bom E esse aqui, você leva a bateria do Gugu E eu... Ih! Ah, lá, me teve Ah, é, faz o seguinte Eu prometo que a semana que vem Alguma coisa a gente vai arrumar, tá bom? Fique agora com o Som do Milhão Tchau, gente, brigadão, Som do Milhão, coladinho, tchau, provador Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos Banco Real, o banco da sua vida Abra sua conta Show do Milhão, o crescimento Bravo Flash O brilho que vem fica Qualidade Johnson Muito obrigado Muito obrigado pelos aplausos Boa noite, senhoras e senhores Boa noite Boa noite, moças e rapazes Boa noite, meninas e meninos Boa noite, auditório Eu ganhei dois boas noites hoje, não Um antecipado e um na hora certa Estão aqui pertinho de mim Doze pessoas que compraram a revista Pagaram três reais